Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Antes de tudo eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência, para concurso público, enfim. Onde tiver contabilidade você vai ter material disponível de forma gratuita e está agregando conhecimento, está se dando bem na vida. Então clique neste link, compartilhe nas redes sociais, dê um joinha e vamos que vamos melhorando na contabilidade. O assunto de hoje da aula 7 do curso de contabilidade vai ser contas e teoria das contas. Infelizmente é um assunto bastante teórico e a gente vai ter que fazer bastante leitura aqui nesta aula. Mas ainda assim é muito importante conhecer aí as três teorias das contas. Que queiram ou não queiram, às vezes caiam no exame de suficiência algo parecido ou caem no curso público sem questões do tipo. E a gente tem que estar preparado para poder enfrentar esse tipo de questão teórica. Então vamos lá estudar e ler um pouco. Contas, o que é conta? Para muita gente conta é conta de luz, conta de água, conta de telefone celular que vem aí para a gente pagar todo mês. Não está errado, mas a contabilidade também tem uma visão um pouco mais abrangente do que é conta. Então vamos ver a definição mais técnica, a definição contábil de conta. Conta é um nome técnico que identifica cada componente do patrimônio. O patrimônio, como a gente já sabe, é um conjunto de bens, direitos e obrigações, ou patrimônio líquido. E cada elemento de resultado, despesas e receitas. A função da conta é representar a variação patrimonial que um fato promove no patrimônio da empresa. Todo fato mensurável em dinheiro é representado por uma conta. É através das contas que a contabilidade consegue exercer o seu papel. Todos os acontecimentos que ocorrem diariamente na empresa, por exemplo, compra, venda, pagamento e recebimento, são registrados pela contabilidade em contas próprias. Você fez uma compra, você registra em uma conta de compra. Você fez uma venda, você registra em uma conta de venda. Você fez ali um pagamento, recebimento, tudo é registrado pela contabilidade nas contas. Assim, toda movimentação de dinheiro efetuada dentro da entidade é registrada em uma conta denominada caixa. Os objetos comercializados pela entidade são registrados em uma conta denominada mercadorias ou estoques. E assim por diante. Então tem várias contas. Tem duplicados a receber, duplicados a pagar. Vamos ver aqui um exemplo. Suponha que você vá ao banco e efetue um depósito em seu próprio nome. Sendo correntista do banco, você terá uma conta aberta em seu nome. O que significa dizer que o valor depositado vai ser anotado em um registro, destinado a demonstrar todas as suas transações com o banco, chamada conta. Da mesma forma que o banco e as empresas utilizam contas para registrar transações ocorridas. Então essa é a definição bem teórica de conta. Bem dizer assim, conta é aqueles que a gente está registrando nos razonetes. Que lá são as contas. A gente vai registrando uma conta para duplicado a receber, uma conta de despesa, uma conta de receita, uma conta caixa. E aí por diante. São várias que a gente vai ver aí. Inclusive no patrimônio líquido. Agora vamos ver a teoria das contas, que é o assunto da aula mesmo. Ao longo da história da contabilidade, a classificação das contas tem dividido os doutrinadores entre várias respostas, resultando em formas diferentes de classificação e interpretação das contas. Isto fez com que aparecessem várias escolas defensoras de seus princípios para justificar os critérios adotados para a classificação das contas. Entre as teorias apresentadas pelas escolas, três delas se tornaram as mais importantes. Teoria personalista, teoria materialista e teoria patrimonialista. E são essas três que a gente vai estar estudando hoje. O que fala aí a teoria personalista? Personalista tem a ver com pessoas. Vamos ver por que isso. Para a escola personalista, as contas, que são elementos patrimoniais, podem ser representadas por pessoas com as quais são mantidas relações jurídicas. Ou seja, que se relacionam com a entidade em termos de débito e crédito. Todos os débitos efetuados nas contas dessas pessoas representam suas responsabilidades, enquanto todos os créditos representam seus direitos em relação ao titular do patrimônio. Por essa teoria, as contas são classificadas segundo a natureza da relação jurídica que essas pessoas mantêm com o titular do patrimônio. Na teoria personalista, temos três tipos de contas. Tem a conta dos proprietários, tem a dos agentes consignatários e dos agentes correspondentes. O que são as contas dos proprietários? Elas consistem nos responsáveis pelas contas do patrimônio líquido e suas variações, como receitas e despesas. São, portanto, contas com proprietários, capital social, receita de despesas, custo da mercadoria vendida, o CMV clássico, CMV sobre vendas, devolução de vendas, entre outras, como vocês podem ver. Então, o proprietário geralmente está relacionado a contas do patrimônio líquido. Se associa assim, patrimônio líquido, proprietário. Então, na teoria personalista, é assim que funciona. Patrimônio líquido, toda conta que tiver lá, que for figurar no patrimônio líquido, é conta do proprietário. Aí tem a dos agentes consignatários. Ela consiste nas pessoas, contas em que a entidade confia e guarda os bens, ativo. Ou seja, que representam os bens. São, portanto, contas de agentes consignatários. Caixa, banco, veículos, móveis, terrenos, etc. Então, na teoria personalista, tudo que for ativo, tudo que for bem, ela é conta de agente consignatário. Associa assim, fica fácil. E agentes correspondentes, consiste nas pessoas que representam as contas de direitos ativos ou obrigações passivas. São terceiros que se situam na posição de devedor ou credor da entidade. São, portanto, contas dos agentes correspondentes as contas em que a entidade mantém esse tipo de relação jurídica. Como, por exemplo, clientes fornecedores. Os clientes devem à empresa o valor correspondente às suas compras a prazo. Os fornecedores são credores da empresa em relação às vendas a prazo, que a esta foram feitas. Resulta conta clientes com a conta devedora e fornecedores da conta credora. Então, agentes correspondentes consiste nas pessoas que representam as contas de direitos, que são, por exemplo, o ativo com seus direitos ou o passivo com suas obrigações. Resumindo aqui, proprietários você associa com o patrimônio líquido. Agente consignatário você associa ela com os bens da empresa. E agentes correspondentes você associa com os direitos, se tratando de ativo, e com as obrigações, se tratando de passivo. Sabendo isso, fica fácil entender como funciona a teoria personalista. Todo tipo de pergunta que é feita em prova, geralmente é isso. Ele quer saber, ele te dá o nome da conta, por exemplo. Ele dá o nome da conta, vamos lá, um exemplo rápido aqui. Conta, vamos supor, duplicados a receber. O duplicado a receber, ele é um direito que figura no ativo. E se tratando da teoria personalista, então se associa ele com o agente correspondente. E daí por diante, ele vai te dar o nome da conta, você vai ver aonde que ela figura, e depois se associa a ela. Então é assim que funciona. Agora vamos ver aqui outra teoria, que é a teoria materialista. Falar a verdade, a personalista e a materialista nem é usada hoje em dia. A gente vai usar hoje em dia só a teoria patrimonialista, que é a última que a gente vai falar. Mas assim, para fins teóricos, a gente tem que estar conhecendo esse tipo de teoria que já caiu em desuso, mas ainda assim eles costumam perguntar em provas, então a gente tem que estar conhecendo. Vamos lá para a materialista. A teoria materialista, ela se opôs à teoria personalista, defendendo que as contas representam entradas e saídas de valores e não simples relações de débito e crédito entre pessoas, excluídas as relações com terceiros. Essa é uma visão mais econômica do que vem a ser a conta. A relação entre as contas e a entidade é uma relação material e não pessoal. De sorte que a conta só deve existir enquanto houver também o elemento material por ela representado. As contas dividem-se em integrais ou elementares e diferenciais ou derivadas. Aqui então a gente vai ter apenas dois grupos de contas na teoria materialista. Ao contrário da personalista que tinham três. Vamos ver como que funciona aqui a materialista. As integrais, elas são as que representam os bens, os direitos e as obrigações da entidade. Resumindo aí o ativo e o passivo exigível. E as diferenciais ou derivadas são as que representam o PL das receitas e as despesas da entidade. Resumindo aqui, integrais ali é os bens, os direitos e as obrigações. E as diferenciais é o PL, as receitas e as despesas. Se tratando de teoria materialista. Então você vê que é um pouquinho diferente ali da primeira teoria. E agora vamos ao que interessa, que é realmente a que a gente usa no nosso dia a dia. Que é a famosa teoria patrimonialista. Essa teoria é usualmente adotada no Brasil. Segundo ela, criada por Vincenzo Massi, o objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio de uma entidade. A contabilidade tem como finalidade controlar este patrimônio e apurar o resultado das empresas. Essas contas classificam da seguinte forma. Tem contas patrimoniais e contas de resultado. Apenas dois grupos. As contas patrimoniais são as contas representativas dos bens e dos direitos, que é o ativo. E das obrigações, que é o passivo. E do PL, que é o patrimônio líquido. E as contas de resultado são as que representam as receitas e as despesas da entidade. Então, isso aqui é o mais importante que a gente tem que saber. Contas patrimoniais e contas de resultado. Contas patrimoniais é sempre o ativo, o passivo e o PL. São contas que figuram no nosso balanço patrimonial, mas não vão para a DRE, no caso. Já as contas de resultado são aquelas contas de receitas e despesas, que você vai confrontar uma com a outra para obter um lucro ou um prejuízo. É justamente aquelas que figuram na nossa DRE, quando a gente faz a apuração do resultado do exercício. Você vai pegar todas as suas receitas, todas as suas despesas, todos os seus custos, diminuir as receitas das despesas e custos e vai ter um lucro ou prejuízo. Esse é o resultado do exercício que você vai somar no seu patrimônio líquido para poder fechar o seu balanço. É a clássica, é o clássico procedimento para você poder estar fazendo. Primeiro você vai lá, pega todas as contas de resultado, confronta elas, tem um lucro ou prejuízo. Daí em diante você joga ali no seu PL para poder estar fechando o seu balanço patrimonial. Então é isso, tem que estar sabendo aí que contas patrimoniais a gente não joga na DRE e contas de resultado a gente joga na DRE. E assim, contas patrimoniais são aquelas que vão ser figuradas no ativo. Por exemplo, caixa, banco. Isso é um exemplo de conta patrimonial do ativo. Exemplo de conta patrimonial do passivo a gente pode colocar duplicado para pagar. esse tipo de conta. Do PL a gente pode colocar ali como capital social, um exemplo de conta patrimonial. E contas de resultados é sempre receita e despesa. Então o macete simples é esse. Se não for receita ou despesa, nem custo, então é conta patrimonial. Então você já sabe classificar elas. Tranquilo aí galera? Vamos então aqui finalizando a nossa aula. Então, falando aí sobre o curso de contabilidade e apostilos em PDF que a gente está oferecendo aqui. Temos aí o curso de contabilidade geral, que ela é dividida em 10 módulos com 890 páginas. Tem exercícios comentados, teoria, tudo aí auto-explicativo para você poder estar lendo e estar compreendendo melhor a contabilidade. Também estou utilizando esse material para poder fazer os vídeos aqui no YouTube. Então seria interessante você estar comprando para você poder estar acompanhando aí em casa, folheando tudo. Folheando, de modo de dizer, porque o material é em PDF, mas você pode imprimir e folhear. Tem ali o curso de contabilidade de curso, que são 5 módulos com 294 páginas. O curso de auditoria, que é 9 módulos com 536 páginas. E esse curso inteiro, completo, que cai no exame suficiente, que é um curso público, eu estou fazendo aí com uma aula demonstrativa totalmente grátis. Vou deixar o link aqui no YouTube para você poder estar baixando. E se você gostar, você pode estar mandando um e-mail para mim, para poder estar requisitando. Qual que é o valor? A postila de contabilidade, tudo, os pacotes inteiros, dá 20 reais. A postila de auditoria total dá 20 reais. E a postila de curso também dá 20 reais. Se você quiser comprar todas junto, você pode estar adquirindo o pacote 4, com todas as postilas, a 50 reais. Você ganha um desconto aí, bacana, de 10 reais. Para estar adquirindo tudo de uma vez só. Como comprar? Você vai mandar um e-mail para contabilidade.tv, roboteemail.com. Vai solicitar o pacote que você quis. Depois você vai receber as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as postilas por e-mail mesmo. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado bem claro. Se ficou alguma dúvida aí sobre as teorias, eu recomendo que você veja o vídeo de novo. Leia, releia. Porque infelizmente é muita teoria mesmo. E não tem como estar escapando. Tem que ler mesmo, pesado. Mas se ainda assim ficar alguma dúvida, você manda um e-mail ou manda aí um comentário aí no YouTube, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que clique neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você vai ter acesso a várias questões comentadas. Material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Sucesso aí na carreira. Valeu, um abraço. Fui. Deus abençoe.